O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado por volta de 4 horas da madrugada desta sexta-feira. Para essa ocorrência, no bairro do Cristo Redentor, era de um homem baleado. Ivanildo Rodrigues de Lima, de 25 anos, barbeiro, disse à polícia que saiu de casa por volta de 4 horas da madrugada, justamente para comprar um lanche em uma padaria 24 horas, quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. Os caras chegaram já atirando. Por sorte, a vítima apenas foi atingida com um disparo de arma de fogo que pegou na região das nádegas, no bumbum do Ivanildo. Inclusive, vídeos nas redes sociais acabam mostrando o momento em que ele é amparado, ali no momento em que está aguardando o atendimento chegar, possivelmente pela companheira dele. A equipe do SAMU chegou até o local e realizou os primeiros socorros na vítima, que estava consciente e orientada. Ela foi trazida aqui para o hospital de trauma de João Pessoa, onde continua internada, mas informações aqui do hospital é de que ele segue em estado de saúde, considerado estável. Agora, a polícia militar, no início da manhã, que aconteceu o fato, já realizou rondas no local, no bairro do Cristo Redentor, para tentar encontrar esses dois homens que participaram desta tentativa de homicídio. E agora, a polícia civil, através da delegacia de homicídios, vai começar a investigar este caso para tentar encontrar aí esses homens que chegaram em motocicleta, chegaram atirando, tentando matar o Ivanildo.